Alexa, aumenta pro volume máximo. Alexa, toca raça negra cheia de manias. O Mr. Mister tá dizendo se eu vou responder o Mirão hoje. Agora, só se for agora, hein? Vamos ouvir a Miriam, quer dizer o Alexandre. Fala, tio Chico, beleza? Aqui é o Alexandre de Belo Horizonte. Fala, tio Chico. Aquela nova moto lá, R15, eu não vejo proposta nenhuma nela. Até que a R3 ainda vai. Hoje em dia eu tenho a minha CBR 1000. Ah, eu tava pretendendo ser de categoria, pegar uma R7, talvez uma R1 mais pra frente. Mas aí a Yamaha, em vez de trazer essas motos de maior cilindrada, ele resolveu trazer a R15. Pra quem gosta de moto de baixo cilindrada, igual CG, Bros, não vai comprar essa moto. E pra quem gosta de motos de maiores cilindradas, esportiva, também não vai comprar essa moto. Então, na sua opinião, qual público se encaixaria nessa moto? Pra mim é perca de tempo, mas eu gostaria que você desse a sua opinião, hein? Valeu, tio Chico, até mais. Um abraço, beijo. Um beijo, Alexandre. É o seguinte, peço desculpas no final da live do dia 13 de julho de 2023, eu não consegui me controlar. E acabou a live terminando num descontrole total. Você que tá assistindo aí gravado, saiba que o final da live do dia 13 de julho de 2023 foi um caos. E aí eu não consegui responder ao querido Alexandre. Alexandre, vou te responder agora. Eu hoje, eu consigo, depois dos inscritos puxarem minha orelha e algumas pessoas fazerem uma crítica construtiva em relação ao meu vídeo R15 Serve Pra Que, eu hoje entendo, né? Graças a vocês, inscritos, que me mostraram o caminho, né? E por isso que aqui é um canal que eu não tenho problema nenhum de me retratar ou de mudar a minha opinião, baseado no que vocês me falam. Quando tem realmente base, lastro e argumentos fortes do público, eu me entrego. Eu digo, gente, errei e eu vou me retratar. Então, esse é o momento de eu me retratar em relação a pra que serve essa josta, a R15. E eu entendo hoje, graças ao público, muitos me mostraram que essa R15, ela acaba sendo uma moto de acesso pra quem tá afim de uma moto esportiva. Quem quer começar numa moto esportiva e não quer ir direto pro caminho mais rápido pro inferno, como eu sempre digo aqui no canal. Inclusive, tem uma playlist cabriocrática, uma das mais acessadas, que é o caminho mais rápido pro inferno. Então, a R15, essa moto, ela acaba sendo uma porta de entrada pra galera que não tem grana, porque ela é muito mais acessível, mas muito mais do que uma moto esportiva de alta cilindrada, e ela vai ter a mesma pegada, a mesma diversão, a mesma pegada mesmo, de uma moto esportiva carenada, só que originalmente desenvolvida pra isso. É uma moto que tem uma esportividade original, ou seja, você vai ter carenagem, tudo dela é original e não tem adaptação nenhuma. Então, você vai ter uma moto esportiva e não esportivada, como a FZ15. A FZ15 é uma esportivada, é uma moto de 12 cavalos com itens de moto esportiva, mas ela não é uma esportiva. Ela tem um pneu 140 na traseira, que só faz aumentar o arrasto, aumentar o consumo, motor de 12 cavalos, né? E uma cara de moto esportiva. Então, ela é uma esportivada, como esses carros de adesivo, né? Esportivado. A R15, não, ela é uma esportiva nata, né? Ela foi desenvolvida pra ser uma esportiva mesmo. Então, é uma moto de 18 cavalos que bate velocidades legais pra quem quer brincar na pista, até pra quem quer aprender a pilotar moto no track day. Então, eu entendo, e todos esses meus argumentos, esses argumentos que eu estou passando pra vocês, eu nada mais do que estou replicando os argumentos dos meus inscritos. que eu agradeço demais por terem puxado minha orelha, por terem falado, ah, xixi, pô, não concordo. Não estou falando da galera que diz que eu não entendo nada, não. Estou falando da galera que me criticou, mas me criticou de forma construtiva, pra eu entender que, sim, existe função pra essa moto. Ela serve pra isso. Pra pessoas que não querem começar numa moto, não querem começar numa moto esportivada, ou não querem começar na naked, querem começar numa moto esportiva, e porque gostam desse estilo. Mesmo que não tenham condição de ter uma moto esportiva, ou porque estão começando agora no motociclismo. E eu recomendo, tá, até pros iniciantes, começar no R15, porque é uma moto que ela está abaixo dos 20 cavalos, é uma moto que tem uma manobrabilidade, uma ciclística bem mais fácil do que uma moto mais pesada, mais cara, né. Lembrem-se, qualquer moto carenada é cara, porque se você tombar, quebrar uma carenagem daquela, é caro, tá. Mas é uma moto muito adequada pra quem tá começando e quem não tem grana pra já começar num foguete, e quer preservar a vida. Então eu entendo, sim, a proposta, hoje, depois de tantos comentários, da R15. Eu entendo muito mais. Então, e ela abre portas pra pessoas que querem, realmente, até, voltar pra uma parte competitiva, pra os futuros pilotos. Então, eu entendo, sim, ela serve pra isso. O preço dela, não acredito, esse preço aí que tá sendo especulado pela Yamaha, não acredito que vai ficar nesse preço, tá, porque ela tem um valor agregado alto, então provavelmente é um preço de lançamento, e depois ela vai pipocar aí entre 23 e 25 mil, e repito, isso aí eu não mudo a opinião, ela vai ficar aí competindo com a FZ25, tá. O preço dela não vai ser preço de Phaser, de FZ15, ela vai ser um preço de uma moto 250, porque ela tem uma pegada esportiva. Então, hoje eu já entendo mais essa moto. Mas eu também continuo com a minha crítica. Por que a Yamaha não trouxe a MT15? Essa sim, ela seria muito mais popular do que uma R15. Mas, enfim, ela abre portas pra uma MT15, e é vantajoso, sim, pra quem quer começar numa esportiva. E eu vou só fechar, lembrando do vídeo que eu lancei, Meu Passado Me Condena, que meu querido Albertinho fez a gente voltar ao passado, início dos anos 2000, meu inscrito Albertinho, e nos fez ter, desbloquear memórias terríveis, né, de uma época chune, né, que eu já tive moto chune, eu já fui dessa galera aí, de fazer adaptações escabrosas nas motocicletas, porque lá no início, no início dos anos 2000, a gente não tinha moto esportiva decente, né, não tínhamos motos esportivas originais, e que fossem boas mesmo, como essa R15 é. Então, é... A gente que não teve essa oportunidade, talvez a gente não entenda, e talvez fosse por isso que eu não entendi, e o próprio Albertinho lá no vídeo, Meu Passado Me Condena, ele fala, não, tá aí, ó, essa é uma oportunidade da galera, ter uma moto, e começar com uma moto realmente esportiva, sem adaptações, como a gente teve lá no início dos anos 2000, aquelas coisas escabrosas, e eu recomendo que você assista o vídeo, Meu Passado Me Condena, que é hilário, e aí eu também, graças a esse... a esse comentário, né, que eu acabei fazendo um corte, eu também entendi mais ainda a proposta da SR15, então, ela vale a pena sim, não é uma moto ideal para o dia a dia, não é, tá, mas é uma moto que dá oportunidade a pessoas terem uma moto esportiva. Música 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 Legenda Adriana Zanotto